Creide, fiz a maquiagem do tutorial que nós assistimos, dos tal dos contornos, mas parece que não deu certo, louca! Olha isso! Esfumei, esfumei, que nem a mulher disse, tô parecendo um trem, nem pra travesti tô servindo! O que é que eu sou? Olha isso, gente! E a boca que disse que era fermentar pra ficar sexy! Onde é que eu vou fazer uma cara sexy pra tirar foto? Eu tô rindo, mas eu tô chorando, creide! O que eu faço agora? Acho que vou trabalhar com patatinha e patatá! Tchau, tchau, tchau!